Dizem que o beijo roubado Embora seja de amor Dizem que o beijo roubado Embora seja de amor E crime na terra No seu é pecado Mas o homem Crê-me não se pecador Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não contei Nem lhe contou Mas nem um beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu Vim de negar Ele roubou Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor É crime na terra No seu é pecado Mais um homem Mais um homem Cri-me não se pecador Para mim Está tudo errado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Para mim Está tudo errado Beijo roubado Beijo roubado Tem mais calor Quantos beijos Eu ganhei Do meu amor Eu não contei Nem lhe contou Mas nem um beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu Que eu Vim de negar Ele roubou Para mim Está tudo errado Beijo roubado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Beijo roubado Beijo roubado Tem mais calor Para mim Está tudo errado Beijo roubado Beijo roubado Beijo roubado Para mim Está tudo errado